O som é igual close na boca das pate Vendendo igual droga na boca do tráfego Cê fala gang gang com arma de plástico Só no octok do seu tio que cê bate no rádio Tô, tô na quebrada ouvindo o quadro Netpix Das minhas ex desviando igual Matrix Os irmão que cê conhece é o Asterix e o Belix Ele só viu a quebrada no Sintonia Netflix DJ! E aí, é assim ó Ok Bembo da camisa com o estampado Batalha da aldeia maior do Brasil Bate-se cara do trigo Bate-se cara do trigo Bembo da camisa com o estampado Batalha da aldeia maior do Brasil Bate-se cara do trigo Bate-se cara do trigo Ô, ô, ô Aderica, ô Demarado, demarado, e o pô Pô, pô, pô E mais em 3, 2, 1 Um ponto pra gerar menos para o Kaib Aqui não cabe o ego dessa prepotência por isso Quando eu rio, garanto que eu demonstro no microfone É essência e serviço Cê não tá compreendendo Vai ter que correr e vai ter que rimar Pois hoje em dia vem do Tik Tok Mas é muito mais que no beat encaixar Pois até isso eu sei Mas não é isso que eu quero Por isso mesmo, meu mano, eu te garanto Que se cê não correr vai tomar de 2 a 0 E eu não tô lero, garanto que tá osso Eu vim do fundo do poço com uma lírica pereta Afiada pra cortar pescoço Que que é o Kaib? Só que eu mando, sabe que eu não intercalo Que que é o Kaib? Rima não cabe na mente de MC otário Cê toma ponte, toma adiante Que que eu não tô cabisbaixo Cê sabe eu te mato E relaxo agora eu encaixo, ok? Cê sabe, guri? Que eu faço aqui na disciplina Você é o guri Agora morre pra criança com uma força de um gorila Ok? Sabe? Que agora cê toma na frase, fase, ok? Agora fica tranquilo, cê morre pro Kaib Mano, você é um gorila Mas agora sai daqui é o que te resta Eu sou um humano criado por alguns gorilas Respeito o Tarzan que eu sou rei na floresta Oh! Por isso agora meu mano Tanto nessa bagana Isso não é superário parte Mas se não toma cuidado com o regra na casa de bagão Você é um Tarzan Tá ligando que a justiça é Tarzan, mano falha? Oh! Você é o dono da selva Só que eu sou o M-Shop de Mufasa Pô! Cê sabe? Que eu mando na improvisação Porque agora eu te mato Que eu sou melhor Só que tenho a força de um leão Força de um leão Mas na rima aqui ela ecoa Oh! Não esquece que o leão é preguiçoso E quem caça na selva é leão Por isso mesmo que você é um arrombado E agora você já se fudeu Você é Mufasa e eu sou cima Tudo que o sol toca hoje é meu Tudo é seu? Pode pôr que eu vou improvisar Se tudo é seu Relaxa que agora eu que vou tomar Ok? Se o leão é preguiçoso Eu mando no free Sabe? Eu não sou preguiçoso Porque eu tô fazendo meu corre Por isso vai tomar uma chuva Só se for Em nome do pai da mãe Meu avô Por isso é assim que eu vou Quero do que eu venho Muito mais que o cicatão Por isso agora você apanha Não entende E sai daqui no pinote Eu não sou simbol Hoje eu sou Rafi Que passei a tinta Cê virou meu piote Em nome do pai da mãe Sabe que eu não sou Faça em nome do meu pai Em nome da minha mãe Que ela tá lá no céu Por isso que eu tô aqui Honra lá na batalha Cê sabe guri Que eu posso até perder Só que eu não abaixo a cabeça A ponta E aquelas palmas da rapaziada Geral Aquelas palmas certas Vamos lá Vamos lá Vamos lá Burana de rima Barulho para guri Barulho para cima Barulho para cima Jikaibi E não é muito guri Satisfação Para vocês guri geral Vem 3, 2, 1 2 votos a 1 2 votos a 1 7 1 a 0 1 a 0 Guri 1 a 0 Certo E quem terminou? Começa! Eu não ouvi rapaziada Quem terminou? Começa! Então levanta a mão Vem comem Vem comem Vem comem Vem comem Nossa! E vai morrer, vai morrer, vai morrer Ok Rima assim 3, 2, 1 Sabe que eu cus bolinhas fatais Eu mato o guri até no beat racionais Cê sabe que agora eu mando cê vir a fake gang Se quiser eu oro um versículo, capítulo 4, versículo 3 Ok Cê sabe que tá aqui na rima que eu faço Cê sabe que agora eu tô no som Que a sabotagem é racionais Porque eu mato essa menininha aqui do Leblon Se for menina, o que que tem a ver? Ela é menor ou mais fraca do que você? Acho que não, você que tem potencial Falou até que esse é um beat de racional Mas em vergonho, mano bravo, por isso onde tá bom Cê vai ter que entender que eu matei no instrumental Ó, agora nessa caminhada, capítulo 4, versículo 1, sei que lá Nunca mandarás a decorada Se fosse decorada Cê sabe que eu não estaria nem aqui Não sabe nem o que é racionais Que que cê tá fazendo numa roda de MC? Sei que o dano rima e saber não conta os meus vestes Mudando mente dentro de cada universo Não sei o que é racionais Hoje cê vai cair É um grupo que fez história Igual hoje fez o guri Cê vai cair Cê vai cair Cê muda a mente deles Eu mudo esse cenário E sua mente desacelera E vi em chão branco Em cima pisei E titular não tá no banco Por isso que eu te desbloco Cê não entende São legais As rimas que são fatais Teto preto igual ancestrais Cê trai por Oooooooooooo Palmas pra esses áudio Gostei Obrigado Obrigado Por ordem de rima Barulho para Kaime Ooooooooo Diferentemente Barulho para guri Ooooooo Curi na próxima fase, uma salva de palmas pro Caio e pro Muleque, família. É, as famílias de satisfação, segunda vez de muitas. Eu sou igual o Clássico na boca das pátis, vendendo igual droga na boca do tráfico. Cê fala gang-gang com arma de plástico, só no TikTok do seu tio que cê bate no rádio. Tô, tô, na quebrada ouvi no quadro e no Pix, das minhas ex desviando igual Matrix. Os irmão que cê conhece é o Asterix e o Belix, ele só viu a quebrada no Sintonia Neto.